...divino, lutando essa final com ele. Quatro a dois. Quatro a dois. Seis. Boa! Três. Três. Tchau! 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 Três pontos de vantagem para o Jonas Moradei. Bola na rede. Do saque do Jonas Moradei. Daí começando pra você com o Mateu. Murilo Sampaio Caiu o Matheus Isso quando ganhar o campeonato mundial Vai ser uma desgraça Passou aqui pra dar um alô na cabine 3 a 1 pro Matheus Dottelio Gindo no segundo Tô Matheus Sacando o moradeio Abre 5 pontos de vantagem O que é isso, cara? Peguei a minha mochilinha Não é mochilinha É uma sacochila Mas pode ser bem dentro Se tiver frio, pode usar Tá chegando frio aí Do Matheus Boteiro Caiu o Matheus Que banca Que desculpe a palavra Que porrada Tá aí o décimo primeiro ponto 1 a 1 Começou 1 a 1 Brasileiro Todas as regiões do Brasil Pingou na rede Tá dizendo aqui a Isabel Martins Último jogo da rodada Ponto do Matheus Seis assim Olha aí Senão eu vou recusar fazer janta pra você Caramba O cara vai ficar sem jantar Olha aí Botou o Matheus pra correr São Carlos Saque do botelho A Letícia já mandou o seguinte Aqui ó Isso aqui é tirar o jantar do cara E tirar o dinheiro aí Fica complicado Por favor Pilo Sampaio disse o seguinte Mancini entende bem do jogo do Jonas Já passou muito sufoco com ele É verdade O Matheus Boteiro Renata Carneiro tá por aqui também Torcendo pelo Matheus Cinco Renan a gente já falou aqui Do Rei Team A gente fala disso Vamos lá pro jogo rapidinho Olha aí Torcendo pelo Matheus 10 a 9 pro Moradei Torcendo pelo Matheus O Renan perguntou aqui em relação ao ranking ou rating Do atleta Da carreira dele E o ranking da última temporada Dos últimos meses Tem mais os Aqueles todos resultados Mas a sorte do rating Também é diferente do ranking O ranking é o retrato 3 a 3 pro Botelho 7 a 4 Botelho A Isabela Cristina tá Saque do Moradei Saque do Moradei Bola pra Sacando o Moradei Pegou na pontinha O Botelho Foi pegar Que pontaço hein Saque do Matheus 9 a 8 Match point 9 a 8 Vamos a 12 Bola na reis Bola na reis Bola na reis Mete ponte pra Moradei Fica de tempo não Final de jogo Vence Jonas Moradei De virada 13 a 11 Jogão No final Do hit em si Eu vou ouvir o campeão Pra gente encerrar aí A transição